e fala galera beleza aqui quem fala Ronaldo estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo para vocês mais um modzão muito top aqui mano Mercedão tá 1935 aqui do Souza SG autorizado versão.43 deixa eu achar ele aqui né Olha só cadê ele vamos procurar ele aqui mano eu entrei aqui agora o jogo é e eu não sei cadê ele mano tô por ele aqui em cê tá doido o Mercedão Souza será que eu não coloquei ele aqui não galera faz esses dias tô com a cabeça meio ruim vamos ver aqui eu acho que eu não adicionei ele aqui em cê tá doido ah tá aqui ó Mercedão 1935 ó vamos clicar aqui em confirmar galera eu tô jogando no mapa original eu mostro esses modos para vocês durante essa semana porque o único mapa que eu tenho aqui que tá funcionando na 143 é o meu mapa Minas Gerais tá então eu ia gravar todos os vídeos do mapa Minas Gerais olha só que Ronda Civic maravilhoso hein tem vídeo dele aí no canal hein galera vai sair daqui uns dias aí mano ó é para vocês e para deixar aquele like tá se inscrever aqui no canal caso não for inscrito para você você que já é inscrito mano um forte abraço para todos vocês aí e é o seguinte durante o vídeo eu vou falar uma hashtag aqui tá eu quero que vocês comentem quero ver quem tá assistindo o vídeo até o final galera como aqui concessionário ó Mercedão Olha só 1935 aqui ó do Souza SG top de linha galera tem várias configurações tá mas é muitas configurações olha só tudo que esse caminhão você tá doido aí ó a Bini nós temos aqui ó nós temos aqui ó essa cabine essa cabine aqui do certo do 1418 tem essa aqui ó do 1935 e essa do 2635 fora de estrada olha aí é sensacional já nós já vamos ajeitar aqui da galera ó que nós temos o chassi olha aí vários opcionais de chassi ó é olha aí olha os detalhes mano do parafuso ó você tá doido hein amigão top demais galera vamos deixar esse aqui mano aqui nós temos outro chassi ó se você quiser usar tá vendo ó aí aqui dá para você colocar o baú dá para você colocar que se eu não me engano a carroceria olha aí a cisão nossa mano ficou lindo aqui ó você tá doido motorista vamos deixar esse chassi ó aqui galera aqui na parte dos motores né sem várias configurações até 400 cavalo tem 380 gente tem 400 hein e nós temos opções de marcha com 12 e 16 ó certo no interior tem esse interior aqui mas não muda muito ó estão vendo aqui galera que tá mudando um pouquinho a coisa ó é pra que você faz ó uma cama sem a cama eu vou sem a cama né mano porque é um caminhão não tem cama ó ó lá desiram ali ó vendo você vou usar a cama você põe a cama né Lógico põe debaixo beleza ó cores várias cores sensacional vou deixar esse mercedão aqui ó branquinho mano será que a gente deixa ele branco, olha aí. Nossa, mano, tá lindo, hein? Nem arrumei ainda, galera, já tô achando bonitão. O que a gente coloca ele vermelhão? Ah, eu vou deixar vermelho, cara. Você tá doido? Olha aí. Vermelhão escuro, ó. Chique demais. Vamos ver aqui, ó, opcionais. Aqui do lado nós temos anteninha da esquerda, aqui nós temos antena da direita, aqui na frente, ó, a grade, olha aí. Tem a grade cinza, tem a grade preta e tem a grade vermelha. Vou deixar preto, né? Lógico. Aqui nós temos os para-choques, olha só a variedade de para-choques, galera. São muitos, ó. Tem com fibra, olha aí. Preto, tá vendo? Ó, vermelho. Mano, tem muita, olha só, cara, é muita variedade. Eu vou deixar esse vermelhão aqui, ó. Aqui do lado nós temos o bonequinho, ó, né? Se você colocar aqui, você tira uma foto, olha aí. Você tá doido, tá? Só a churrasqueira ali, ó. Faixa do caminhão, ó. Faixa azul, tá vendo? Essa aqui, se você for usar com a cabine estendida, né, galera, ó. Aqui embaixo, ó, já tem as faixas normais, olha aí. Tá vendo? Essas aqui com a cabine estendida, ó. Então fique ligado aí, mano, ó. Essa aqui, por exemplo, você vai usar aqui, né? Olha aí. 2635, ó, top de linha. Essa é a configuração que eu tô fazendo, ó. Aqui nós temos o defletor, a buzina, ó, tá vendo? A buzina ar, olha aí. Tem aqui o defletor, ó, a carroceria, né? Aqui nós temos a carga, tá vendo? Aqui do lado, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, por exemplo. Então seria um, ó. Então seria dois, então seria três. A dois, ó, a faixa combina. Aqui do lado a carga, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Olha aí. Cheio das cargas. Madeira, repolho, olha aí, só que top, hein? Tem o tijolinho, ó. Tomate, tubo, muitas cargas, hein, galera? Pra você carregar. Vamos deixar essa aqui de tijolo, ó. Olha aí. Aqui do lado aqui nós temos tanque, ó. Plástico, tem ele com estepe aqui do outro lado, com o tanque aqui do outro lado, ó. Tem ele cromadinho, olha aí que bonito. Vou deixar esse cromado aqui mesmo, hein? Aqui do lado nós temos o diretão, vai vir aqui do lado de cá, ó. Ó. Vamos colocar ele aqui, aqui, ó. Os outros estão parecendo de lá, né, mano? Ó. Ó. Vendo aqui, ó. Diretão aqui, pequenininho, ó. Tá vendo, ó? Cê tá doido, hein? Esse aqui já é diretão, ó. Estilo boiadeiro, ali. Cê tá doido, ó. Tem outro do lado de lá, ó. Muito completo esse mod, tá, galera? Tem vários opcionais, como vocês podem vir aqui. E aqui no retrovisor, ó, uma dica importante pra vocês, ó. Se você quiser jogar aí que tem um PCzinho mais fraco, você põe o de cima, tá? Que não vai dar lag aí pra vocês. Coloca umas rodas top nele aqui, mano, ó. Cê tá doido, hein, minhão? Que caminhãozão lindo, maravilhoso esse Mercedão. Vou colocar aqui, lógico, corquinha cromada aqui, ó. Acho sensacional, olha aí. Colocar aqui um alcool, né? Pra deixar lindão. Pra gente fazer aquela gameplay top das galáxias, né? Pra me jogar aqui em off. Logicamente, galera, quando eu tô testando o mod, cara, tem horas que eu até faço uma entrega com ele. Tão bacana que é o mod. Olha só, esse aqui tá pedindo pra fazer uma entrega, ó. O rodoar, a senha aqui, ó, não tá funcionando. Provavelmente deve ser em outro... É... Em outro chassi. Aqui, ó, lameiro. Olha aí. Ó. Tá vendo, ó? Vários lameiros aqui pra você colocar, ó. Esse aqui, mano, ó. Aqui nós temos a lanterna. Olha aí. Um e duas. Foguinho. Né? Olha aí, galera. Que maravilhoso que tá esse caminhão, cara. Tá sensacional, ó. Muito bem feito. Tá a qualidade aqui, ó. Tá a carroceria, os gráficos aqui. Tá muito top, hein, mano? Vamos dar uma olhada no interior? Ó. Aqui do lado nós temos ar-condicionado muro soqueiro. Adio BX. Cê tá doido, hein? Rope de linha. Chapeuzão. Ó. Anteirinha aqui. Aqui do lado nós temos o som, ó. Ali embaixo, aqui em cima nós temos o triciclozinho aqui, ó. Ei, cê tá doido, hein? Ó. E Tzinha, CT não vamos usar porque ele fica na cama, né, galera? Ó. Nós temos a garrafa. Olha aí, mano. Quantos acessórios? Caixa de ferramenta, né? Vou tirar o... Deixar isso aqui, ó. Certo? Ó. Bebida. Olha aí. Tentado aí. Pretinho, ó. E o volante, né, galera? Aqui não tem mais nada pra gente mexer, mano. Olha aí que chutar, hein? Cê tá doido, hein? Vamos clicar aqui em confirmar agora e comprar esse Mercedão. Top de linha, hein? Cês virem aí? Ele tá como o U1935, mas tem várias configurações, né? Eu, por exemplo, tô usando o U2635 aqui, o top de linha. Cê pode configurar do seu jeito aí. Cê conta cifca aqui, hein, galera? Cê tá doido, hein? Vamos dirigir. Ó. Hashtag ET, tá? Essa é a hashtag do vídeo. Quero ver quem acompanhou o vídeo até aqui, ó. Hashtag ET, beleza? Aproveitando que a gente viu um ET ali dentro da cabine, ok? Comenta aí, galera. Hashtag ET. Eu quero ver quem assistiu o vídeo até agora, beleza? Bora lá, então, ó. Interiorzão top. Né? Como sempre, mano. Olha só que show, hein? Tá com um bugzinho aqui, mano. Mas não, vai interferir em nada. Vou usar assim mesmo. Olha aqui, ó. Adilzão PX. Olha aí. A chave tá ali, ó. Vamos puxar o... Dei de mão aqui. Vamos ligar ali pra ver se a chave. Olha só, mano. Ai, deu o start aqui, galera, ó. Olha lá. Botãozinho de start, olha lá. Você tá doido, motorista. Olha o triciclo. Olha lá, ó. Mangueirinha ali de ar. Olha aí, cara. Que chovo. Vamos abrir os vidros aqui. Você tá doido. Ó, o vidrão não tá funcionando não, hein, Souza? Ah, tá assim, mano. Só que aqui não tá aparecendo, mano. Ó, tá mostrando aqui a maçaneta, mas o... O vidro tá tão claro, galera, que não tá nem dando pra ver, mano. Olha aí, ó. Carguinha de tijolo. Show de bola essa carga, hein. Olha que Mercedes maravilhoso, hein. Olha aí. 26, 35, fora de estrada. Top de linha. Vou dar uma acelerada aqui, galera. Pertinho do escape. Só pra vocês escutarem o som. Buzina. Luz, buzina funcionando, ó. Top brake. Olha aí. Essa sensacional, ó. Dos farol aqui. Farol baixo, farol alto. Seta. Você tá doido, hein, migão? Ó. Vai lá. Top demais, galera. Vamos dar uma volta aqui, mano. Tirar aqui o manequim, né. Olha aí, galera. Que somzinho gostoso, ó. Muito bacana. Meu funcionário já tava abrindo o portão ali, achando que nós ia sair. Relaxa aí, tiozão. Calma aí, ué. Pode ligar o caminhão aqui, não? Você já acha que o negócio ia sair, hein? Ó. Essas rodas aqui ficou linda, hein? Sonar já levantou a porteira aqui, ó. Você tá doido. Doidinho pra nós ir embora. Olha isso. Tá lindo, hein? Top demais. Olha o cromado, ó. Tanque, ó. A câmera ficou em cima aí, né, mano? Show de bola. Galera, é o seguinte, mano. Encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito, mano. Um abraço pra todos vocês. Tanto por aqui. Tchau. Fui.